Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia, eu sou o Iago Martins, está no meu escritório e esse é o Pergunte ao Pastor, o programinha de respostas rápidas para as perguntas curtas dos membros aqui do canal. Se você não é membro do canal, você paga uma mixaria e sua pergunta vai ter ali um destaque sempre que você deixar em qualquer vídeo. Se você quer aparecer aqui no canal, deixa uma pergunta aí em qualquer vídeo que eu lhe respondo. Eita, não fui respondido, sou membro, mandei pergunta, não me responderam. É só mandar nesse vídeo de agora que a gente vai selecionando uma hora aí sua pergunta aparece. Mande boas perguntas. Isso tem sido ótimas perguntas, as perguntas dos membros aqui do canal, porque elas podem ser um pouquinho maiores que as perguntas lá do Instagram. Namorar uma moça recém-convertida, porém não é mais virgem, é lícito. Moças que não são mais virgens podem ser namoradas, tá? Elas deveriam ter permanecido virgem, pecaram, devem se arrepender de terem cometido esse pecado, mas elas ainda podem ser boas esposas, boas mulheres para seguirem a vida, por que não? Se você se guardou aí e tal, guardou sua virgindade para a pessoa que você vai casar e você não quer casar com uma pessoa que não seja virgem, que não tenha feito mesmo, aí você faz os seus pré-requisitos de acordo com a sua vontade e quem sou eu para lhe julgar. Tem que tomar cuidado, isso não existe aí por trás um coração farisaico, mas você que julgue aí seu próprio coração, não vou dizer que está errado você não querer uma pessoa que praticou esse tipo de pecado. A gente normalizou tanto o sexo antes do casamento que a gente acha que isso não ofende a pessoa com quem a gente vai estar. Você está traindo por antecipação, você está traindo o seu marido ou a sua esposa, mesmo que você ainda não a tenha. Você já vai a ele daqui a 2, 3, 5 anos quando encontrá-lo ou encontrá-la, tendo deitado com a pessoa que não é seu marido ou a sua esposa. Você está traindo por antecipação, você está entregando o seu corpo para quem não é sua esposa ou seu marido. Isso é uma coisa terrível. A outra pessoa, se ela não quiser se relacionar com a pessoa que tenha perdido a virgindade, tudo bem, ela não se relaciona. Agora sim, é listo e completamente listo você entender que a pessoa cometeu um pecado, que Deus a perdoou e que você vai recebê-la com essa carga. Você também tem as suas cargas aí, talvez, talvez não sexuais, mas de outras áreas da vida. É importante que vocês possam crescer no caminho com Deus. Eu tomaria cuidado com o recém-convertida, porque uma pessoa recém-convertida ainda precisa participar da vida da igreja e mostrar que encontrou intimidade com a vida da fé. Então é fundamental que essa pessoa recém-convertida seja uma pessoa realmente crente. Eu daria um tempo para essa pessoa se fixar um pouco mais na igreja. É muito mais preocupante se namorar com uma recém-convertida do que namorar com uma mulher que não é mais reja. Iago, poderia explicar um pouco melhor o versículo? E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados, saindo do sepulcro depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram. Há muitos. É um texto bastante claro. Ele fala que com a morte de Jesus houve ressurreições. Com Jesus morrendo, houve pessoas crentes do passado, santos do passado, voltaram dentre os mortos, como uma das provas de que a morte de Jesus foi um ato sobrenatural imenso e profundo que trouxe atos milagrosos junto com ele. Um cristão pode ser juiz de direito e ainda assim aplicar leis que contradigam a palavra? Não sei que leis são essas, leis que contradigam a palavra. Um juiz é um intérprete e um aplicador da lei. Então, em tese, o trabalho do juiz deveria ser impessoal, deveria ser justo, onde ele aplica as coisas no rigor da lei. Agora, se eu não concordo com a lei, aí você tem que ver qual é o seu trabalho como juiz. Eu vou aceitar ser um aplicador de uma lei que eu não concordo? O seu trabalho como juiz, em alguns momentos, pode ser bem impessoal. Você é simplesmente o comunicador de uma lei, ainda que você não concorde com ela. Você, ali como juiz, pode estar fazendo mais o papel de um garçom do que de um nutricionista. Eu tô só levando a comida, eu não tô dizendo o que é que você tem que comer. Se chega um gordão obeso, às vésperas do infarto, pedindo picanha cheia de gordura, você sendo nutricionista, você proíbe. Diz que não. Você sendo garçom, você só leva. Um juiz, ele é mais garçom ou ele é mais nutricionista? Não vou saber dizer exatamente. Mas aí, você tem que considerar isso com cuidado. O juiz é só um aplicador de um texto frio. Então, ele acaba tendo que tomar decisões das quais ele pessoalmente pode não concordar, mas seria a aplicação correta do aparato legal. Agora, por outro lado, se o juiz tem a prerrogativa de mudar a lei, de transformar a interpretação de alguma coisa, aí ele vai agir de acordo com o seu interesse pessoal e aquilo que ele concorda ou não acerca das leis. Mas aí, já vai bem além daquilo que eu sou capaz de dizer. Pastor, nós temos profetas atualmente. Como fica a interpretação de Amós 3, 7, no que diz respeito a Deus não fazer nada sem antes revelar a seus profetas? Veja, o texto de Amós é um texto do Antigo Testamento. Era um tempo onde existiam profetas que eram os comunicadores oficiais de Deus. E o texto desses profetas estão registrados pra gente no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o que nós temos como equivalentes aos profetas do Antigo Testamento, os apóstolos. São os apóstolos, os doze, que mantêm o ministério profético. Quem argumenta isso muito bem é o Wayne Gruden, no seu livro O Dom de Profecia. E quem parece seguir bem isso é o Augusto Nicodemus, no livro Apóstolos. São os apóstolos que seguem um ofício profético. Então, Deus revelou a sua atuação nesse mundo por meio dos seus apóstolos no Novo Testamento. E os profetas do Novo Testamento seriam um outro ministério diferente e muito mais humilde. Ainda que esse ministério apostólico no Novo Testamento continue, ele não aconteceria nos moldes de Amós 3.7. Os moldes de Amós 3.7 se aplicaram aos apóstolos, não aos profetas. Maltratar animais ou praticar caça esportiva recreativa é pecado? Maltratar animais com certeza, fica maltratando os animais sem motivo. Provérbios fala que o homem bom trata bem seus próprios animais. Agora, caça esportiva. Eu vou matar bicho só por diversão? É, tem que se pensar aí. Geralmente, o pessoal que eu conheço, certo? Que eu conheço, que caça, come o que caçou. Caça, mata o bicho, mas leva o bicho e come o bicho. Tem, se não me engano, em São Paulo, né? Negócio, é no Goiás, sei lá, que permite caça de java-porco, que virou uma praga e tem que caçar pra poder controlar, fazer controle populacional, esse negócio todo. Geralmente, você faz controle populacional e você come aquilo que você matou. Você tá só matando o bicho por diversão? Tem um problema com isso. Estou caçando uma igreja. O que devo procurar pra saber se uma comunidade é ou não ideal pra mim? Devo necessariamente ir na mesma igreja que meus pais? Ou só é fortemente recomendável? Eu indico que você compre o livro do Mark Dever, Nove Marcas de uma Igreja Saudável, e você procure uma igreja que possua essas nove características ou a igreja aí da sua cidade, que você consiga ir, que tenha o mais próximo dessas nove características. Pregação expositiva, teologia bíblica, uma boa doutrina da conversão, uma boa apresentação do evangelho, discipulado e crescimento, membresia, evangelização, liderança bíblica, disciplina bíblica, ou se você quiser adicionar aí uma décima marca pra evocar o livro do Marco Teles, do MT Belo Rubi, adoração bíblica, certo? Uma boa teologia da adoração. Se você achar uma igreja com essas características, parabéns, você achou um ótimo lugar pra congregar. Como posso evangelizar uma pessoa que já frequentou uma igreja que não é bíblica? Testimundo de Jeová, por exemplo, e aprendeu tudo errado a respeito de Deus e das Escrituras? Olha, você vai fazer o mesmo trabalho que você faria com qualquer pessoa, seja ela nova convertida, seja ela descrente, seja ela crente, você vai apresentar as verdades do evangelho e você vai discipular, tentando entender quais são as doutrinas erradas, as crenças erradas, e vai tentar apresentar as crenças certas, sem muito estresse, tá? É a mesma coisa que você faria com qualquer outra pessoa, discipular, evangelizar, é tudo igual, é tudo igual, é apresentar o evangelho e apresentar as boas doutrinas, aplicando isso à vida da pessoa. Como em Gênesis 18 e 19, Abraão e Ló conversaram com os anjos, como sabeu que eram anjos? Se eles se apresentavam com a aparência de homens? Ora, eles devem ter dito claramente que vieram de Deus, que são anjos, pegaram Ló e levaram para longe da cidade, eles se caracterizavam como indivíduos, mas certamente eles se apresentaram como enviados do próprio Deus. Para eles eram como homens, mas eles vieram trazendo a mensagem do próprio Senhor, ao ponto de eles entenderem que ali eram figuras angelicais. Até que ponto um erro teológico pode ser tolerável? Ou seja, até que ponto nós podemos considerar uma pessoa como irmã em Cristo? E em que ponto nós podemos entender que um pregador é um herege? Isso aqui é muito complicado, certo? Porque você tem que criar uma taxonomia teológica para tentar entender o que é um herege do que é alguém que só comete um erro. Existem coisas que são óbvias, existem coisas que são claramente heresia, então são coisas que vão contra crenças fundamentais da fé e da igreja, como quem é a pessoa de Jesus Cristo, como a Escritura Sagrada, a revelação de Deus, mas já existem outras coisas que são um pouco mais complicadas. O que eu faria é parar de ficar tentando encontrar o limite e se focar no que é mais bíblico. Parar de ficar simplesmente, ah não, mas isso aqui dá, isso aqui não dá e tal, e simplesmente focar no que é mais correto. Ficar só tentando encontrar qual é o limite da heresia e do erro não nos ajuda em muita coisa. A gente tem que ser tolerante com todo mundo de qualquer jeito, amar as pessoas, ser aberto a elas, mas o tempo inteiro caminhar para corrigir a nossa teologia, a nossa doutrina para trazer as pessoas para o mais perto. Para mim, assim, eu foco nas crenças fundamentais dos credos históricos, dos concílios ecumênicos da igreja, daquilo que é claramente estabelecido como regra de vida e de prática na escritura. Aquilo que é mais complexo, ou aquilo que geralmente não foi tema de construção da história do cristianismo, são coisas que eu colocaria um pouco mais à margem. Terraplanismo pode ser considerado idolatria? Não sei, idolatria. Você pode ser terraplanista por ser um idólatra, você tem um tipo de idolatria pela sua própria compreensão das coisas e acha que ninguém sabe tanto quanto você, mas assim, é meio aleatório, certo? O terraplanismo é um erro, é um erro teológico, mas uma idolatria, você tem que olhar para o coração, a gente tem que tomar cuidado para não ficar tratando como idolatria coisas que a gente, sabe, não poderia tratar, como se idólatra fosse só um xingamento comum. Chamar alguém de idólatra é dizer que ele tem considerado algo acima do próprio Deus. Se você quer uma boa teologia da idolatria, eu publiquei o No Alvorecer dos Deuses, é muito baratinho na Amazon, dá para comprar para a Kindle, é um livro de fácil leitura, mas com uma boa profundidade teológica, sobre como a gente identifica o que é uma idolatria. Indico que você dê uma olhadinha lá. Pastor, qual é a importância do ato de impor as mãos nos dias atuais? Olha, nos dias de hoje, impor as mãos faz parte de um símbolo, certo? Um símbolo de abençoar, né? De transmitir alguma coisa para alguém. Isso era muito comum na cultura judaica, já que no judaísmo tudo era muito cerimonial e muito externo, então fazia parte das cerimônias, né? Você externamente representava o que existia internamente de forma muito explícita. No Novo Testamento, Jesus, como alguém que está andando ainda nos dias do Antigo Testamento, impõe mãos e coisas assim, a prática da igreja parece continuar. Impor mãos está atrelado a consagrar o ministério, por exemplo. Então, é uma expressão externa de algo que se espera e se deseja e que se faz, né? O nosso corpo também corresponde àquilo que a gente diz. Então, quando você diz algo sobre alguém, espero que Deus abençoe e tal, você pode usar o seu corpo para representar aquilo que você está dizendo. O que fazer quando o seu pastor não é a pessoa ideal para se pedir aconselhamento? Não por não passar confiança, mas por não ter o preparo necessário. Complicado, se o seu pastor não tem preparo para aconselhar, o que é que você está fazendo debaixo desse pastorado? Eu procuraria outras pessoas da igreja mais velhas, presbíteros, líderes, que pudessem aconselhar. Se você não tem um pastor que possa aconselhar bem, é bom você ter outras pessoas. Mesmo que você tenha um pastor que aconselha bem, é bom que você tenha outras pessoas que possam também ser instrumento de aconselhamento aí para servir você e a sua igreja. E, ah, o cristão pode ser maçom? Não, você não pode ver parte de grupos secretos que ninguém pode saber. Maçonaria, discute se isso é seita, se não é seita, se pode, se não pode, ninguém pode averiguar, se ninguém pode averiguar, vai ficar essa mística aí em volta do que é a maçonaria. Para sempre, eu não sei nada de maçonaria, só ouvi sensacionalismo de paixoneu pentecostal que ganhava uma grana para falar que o povo lá bebe sangue de bode. Como é que eu vou saber se é verdade ou se não é? Não tenho como saber. Então, como ninguém tem como saber e vira uma área da sua vida na qual a fé não pode entrar e as pessoas em volta não podem te pastorear, é melhor não fazer parte de algo assim. Como lidar com uma mãe que te faz mal, mesmo orrando sua mãe, como diz a Bíblia? Uma mãe que te inferioriza e te humilha de várias formas ao ponto de você se sentir extremamente confusa até que uma outra pessoa deve acatar esse tipo de situação. Você tem que orar, certo filha? Você tem que orar, você tem que perdoar a sua mãe e continuar entregando perdão no seu coração. O seu coração precisa perdoar. É o que a gente aprende na oração do Pai Nosso, que a gente tem que ser perdoado como a gente perdoa os nossos inimigos, é o que a gente aprende no Sermão do Monte, que a gente entrega a outra face, que a gente não resiste ao maligno e se o nosso inimigo tem algo contra nós, a gente vai até eles, que a gente tem que perdoar como Cristo nos perdoou. Perdoe sua mãe, dê para ela o mesmo perdão que você recebeu de Jesus Cristo. Mas isso não significa que você tem que manter convivência. Você pode perdoar alguém e não estar convivendo com aquela pessoa se ela não se arrepende explicitamente do que ela faz de errado. Conciliação vem quando há um arrependimento e um perdão. Aí existe conciliação, existe o perdão formal, externo, que restaura relacionamentos. Quando não existe arrependimento de um lado e o perdão está só no coração, pode chegar a uma situação que o relacionamento fica impossível. E aí você pode tomar a decisão de seguir a sua vida, você se casa, você sai da casa da sua mãe e você vai começar a pagar suas contas e vai viver a sua vida da forma que você acha que tem que viver. Eu acabei de reparar que eu não respondi a pergunta de um membro. Essa pessoa aqui não é membro, mas um membro comentou e quando membros comentam uma pergunta, a pergunta aparece também aqui para mim. Então aí, o membro ganhou aí um bônus a mais. Se você é membro, se você comentar uma pergunta, eu vou ver aquela pergunta para responder. Esse foi o Pergunte Eu Passo toda essa semana. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã aqui no canal, mas às vezes tem mais vídeos, então assina as notificações para receber uma recomendação aí no seu celular sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e tchau, tchau. Eu não sou juiz de direito, não sou formado em direito, não vou saber dizer direito. Ha 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 ha.